Ontem e hoje o mundo chora, não sabemos se estamos diante de uma arma biológica, não sabemos se a China arquitetou esses caos em benefício próprio, ninguém sabe se é consequência da própria intervenção do homem na natureza. Alguns até dizem ser punição de Deus, outras falam sobre a teoria da conspiração. Umas são otimistas, outras não. Outras dizem que estamos vivendo o apocalipse. Há todavia uma verdade incontestável, o mundo parou. Independente das diferentes formas de pensamento, este Goods Breck vem em tempo oportuno. A humanidade está desenfreada, enlouquecida. O homem não tem tempo para refletir sobre si mesmo, nem olhar para o outro. Não tem tempo para amar a sua família. Essa oportunidade é para colocarmos a própria vida em ordem, rever conceitos, valores e ressignificar a nossa própria existência. Esse silêncio oportuno é curativo. As ruas estão ficando vazias, as estradas, os bares, os templos, as escolas, as indústrias, universidades, os aeroportos estão parando. E há certamente, para quem está atento, um silêncio no céu. Algo profundamente espiritual está acontecendo e poucos conseguem perceber. Este é um silêncio de reverência. Deus está falando. A dor fala. É tempo de endireitarmos os nossos caminhos. Muitos estão morrendo pela Covid-19. Mas há outros vírus muito piores, matando milhares de pessoas todos os dias. A fome, a injustiça, a ambição, a omissão. Que cada um possa fazer do caos deste momento uma reflexão dos seus atos e de sua vida. Vamos pedir a Deus compaixão pelo mundo. E também rever as nossas ações e pensamentos. E não esquecer que o Senhor está no controle de tudo. Autor desconhecido. Certamente, a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida. E viverei na casa do Senhor para sempre. Salmos 23, 6 Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, 6 Venha para Jesus agora. Faça essa oração comigo. Pai, em nome de Jesus, é nesse nome que eu peço perdão por os meus pecados. Eu reconheço que sou pecador e preciso de salvação. Que preciso de Ti como meu único Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Escreva, Senhor, os que fizerem esta oração no seu livro de vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.